Música 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 Se eu puder sobre mim 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 O amor é sempre intimida Você está animado? Sim 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 Já me abriu, ela falou Eu não vou dar pra ver agora Do seu poder A sua alma Ilumina do meu ser A sua orientação Por um que me não vai receber Por um braço O seu nome em poucas 3. 3. 4. 5. 3. 4. 5. 6. 8. 8. 9. 10. 10. 10. 10. 10. 11. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.